Música Bem-vindos a mais jogado pré-especial No programa de hoje eu vou falar sobre Tex Wheeler A edição 3 e 4 Eu falei sobre as duas primeiras já faz um tempinho E agora eu li a terceira e a quarta edição O problema é que eu tinha comprado a quarta E não tinha comprado a terceira E aí ficou um tempão Esperei uma promoção da Amazon E bem, enfim, comprei Li as duas E eu me arrependo de não ter lido antes Gostei bastante Tex Wheeler, pra quem não está acompanhando Pra quem não sabe Primeiro, assim, o Tex é um personagem da Bonelli O principal personagem da editora Sergio Bonelli Editori Que é a principal editora italiana Um dos principais mercados de quadrinhos no mundo inteiro É um personagem faroeste Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam Em geral a história, ela é fechada nela mesma Ou pelo menos são arcos de um, dois, três Às vezes até mais, mas São arcos fechados onde você pode ler qualquer revista Em qualquer momento Você não tem essa amarra cronológica dos quadrinhos Das editoras Marvel, DC, das editoras super-herói Recentemente, no final do ano passado Pra tentar conquistar um público novo A Sergio Bonelli, ela criou essa nova revista Que chama Tex Wheeler Ela tem, ela vai contar as aventuras do jovem Tex Desse personagem que ele foi criado nos anos 40 Em 1948 Faz sucesso até hoje No mundo inteiro, mas principalmente na Itália e no Brasil É o segundo O Brasil é o segundo lugar Que mais vende Tex no mundo inteiro E aí, essa nova tentativa Tex Wheeler Uma história mais ágil, mais contemporânea Pra tentar trazer novos leitores Enfim, e ela traz também a estrutura narrativa dela As histórias da Bonelli normalmente tem 100 páginas Essas daqui tem 66 E ela trabalha sempre com o Cliff Ranger Eu acho que uma característica bastante marcante em Tex Wheeler é isso Toda edição termina com um gancho pra próxima edição Uma situação improvável e praticamente impossível do Tex sair Mas que na próxima edição ele já começa saindo dessa situação Pra se enfiar em mais, em outros problemas Bem no estilo Bem, eles querem pegar aquele espírito das histórias Pulp dos anos 30, 40 Das histórias que viraram seriados no cinema E depois foram revisitadas nos anos 80 Acho que um dos maiores exemplos de revisita desse estilo Pulp Desse estilo aventuresco É o Indiana Jones E eu quero lembrar do Indiana Jones Principalmente por causa da edição número 4 Mas enfim, a gente chega lá Os roteiros dessa série toda É do Mauro Bozzelli E os desenhos do Roberto de Angelis E aqui a gente vê um Tex Que está sendo perseguido pela polícia Perseguido pela lei Por ter matado algumas pessoas Ele se vinga Ele matou algumas pessoas Porque ele estava se vingando da morte do pai e do irmão Mas aqui nessas aventuras Quando ele mata Essas pessoas que ele mata Elas são poderosas o suficiente Pra que o problema A vilania Acaba se recaindo Pro Tex Então ele está sendo perseguido pela polícia A partir das primeiras edições Basicamente são Histórias de perseguição Onde ele tem que fugir de alguma forma E a partir dessa edição número 3 Ele consegue reverter a situação Todos que o perseguiam Meio que desistiram Uma hora ele aparece numa cidade grande A gente prende ele E ele consegue Os bandidos que estão atrás dele Também ele consegue Se livrar Sem maiores problemas Aqui logo no começo da revista O que vai levar à frente a narrativa É uma investigação que o Tex resolve fazer Na morte de um antigo chefe Indígena Que ele chegou a Que ele conheceu Quando era mais novo E indo atrás dessa Dessa morte Ele descobre que a Que a filha desse Desse chefe morto Ela é a guardiã Dos tesouros perdidos Da etnia Panui E o antigo mapa Foi roubado Por certas pessoas E agora o Tex Ele se imbui Dessa nova Desse novo objetivo De tentar salvar A garota E salvar Esse Esse tesouro Eu não estou entrando em detalhes A história não é exatamente Dessa forma Mas por alto É isso que acontece Isso que vai dar O start Para ele Começar A investigar E tentar proteger A garota E o tesouro A garota Quando eu falo Tentar proteger Ela Não é aquela Princesa indefesa Que ele tem que salvar A todo momento Na verdade Ela é bastante independente Em alguns momentos Ela tem Ela é muito mais Inteligente E mais forte Que o próprio Tex Mas ainda assim A gente sempre tem Uma Um roteirismo Puxado Para o Tex Wheeler Se sair Melhor Do que qualquer Outra pessoa Em volta dele Enfim A história Vai se desenvolver Para um Para resolver Esse antigo mistério E aí a gente chega Na quarta edição Que caramba Se eu estava gostando As outras Por causa da ação Essa quarta edição Eu gostei muito Por causa da aventura Que Que é proposta Ela me lembrou Muito Histórias Do Indiana Jones A ideia Das histórias De De busca Por sociedades Perdidas Que a gente vê Em Indiana Jones E vê também Em Martin Mister Aí uma das Cenas Ou sequências Mais interessantes É do Tex E da Tex Chegando nessa caverna Onde está o tesouro Escondido Passando por Passagens secretas Para Tentar descobrir Esses antigos Perigos Inesperados Gostei bastante Dessa história Eu não sou um leitor De Tex Aqui a gente tem Umas tecnologias Fantásticas Que na verdade Não é fantástica Eu nunca Estudei na verdade Arqueologia Indígena Norte-americana Não sei o nível Tecnológico Deles Das várias Etnias Que a gente tem Nos Estados Unidos Os Estados Unidos É enorme Sofreu Enormemente Com O avanço Do O avanço Dos Colonizadores Europeus Né E eles sofrem Até hoje Então eu não sei Qual é O nível Tecnológico O nível De imaginação Que eles tiveram Para criar Passagens secretas Por exemplo Mas aqui a gente tem Algumas coisas Bem Algumas Formas De resolução Bem legais Para esconder O tesouro Me chamou a atenção Inclusive Para comprar A edição mensal Comemorativa Número 600 Que corresponde Número 700 Italiana Porque A história Embora ela Se encerre De certa forma Aqui A partir do quinto Número A gente tem Um novo arco Do Tex Wheeler Uma nova Busca Dele Continua Essa perseguição Mas A história Do Do tesouro Foi resolvida Nessa edição Na Revista Número 600 Que foi ser publicada Pela Mythos Acho que agora Em julho Não sei se não Acho que não é de julho Deve ser agosto Setembro No segundo semestre Início do segundo semestre Vai voltar A falar Sobre Esse tesouro Vinte anos depois Voltando para essas cavernas O Tex voltando para essas cavernas A Tessa também Me deixou muito Na vontade De ler Essa história Comemorativa Como eu disse Eu não sou leitor de Tex Eu nem gosto muito Das histórias Mais tradicionais Dele Eu gosto de outras histórias Do universo Ponelli Mas Tex Não é um dos meus personagens Não é um personagem Que eu acompanho Eu não gosto muito Das histórias dele Enfim Assistam meus outros vídeos Eu faço comentários melhores E mais precisos Sobre o personagem Mas essa revista Do Tex Wheeler Me deu vontade De ir atrás E tentar ler E ver o que acontece Nesse retorno Do personagem A esse tesouro Mas enfim Essa é o Tex Wheeler 3 e 4 Elas foram publicadas Aqui no Brasil Em abril Em março E abril E correspondem As edições italianas 3 e 4 também Que foram publicadas Em janeiro e fevereiro De 2019 Ou seja A publicação Nacional Ela está muito próxima Da publicação italiana É uma das Acho que Nem no E ainda mensalmente Isso aqui não acontece Em nenhuma outra editora E eu estou falando Especialmente na Panini Que faz A principal editora Que publica Revistas mensais E são as revistas Americanas Principalmente Então é um trabalho Bem legal Que a Mitos vem fazendo De um título Que está fazendo sucesso Na Itália E tem ainda Uma vida Acho que Bastante longa Gostei Comentem Vocês estão lendo Tex Wheeler Não estão lendo Gostaram desse Primeiro arco De histórias Que são as primeiras Quatro edições Gostaram dessa história De aventura Meio Indiana Jones Do Tex Nessas cavernas Da etnia Panui Comentem A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Tudo isso A gente conversa Nesses locais Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau